Olá, aqui estamos mais uma vez para falar, para aprender, para ensinar, para compartilhar com você internauta mais um assunto sobre saúde. Queremos falar nessa oportunidade sobre o mamão. O mamão Carica Papaya é originário da América Tropical. É uma das melhores frutas do mundo, tanto pelo seu valor nutritivo, como pelo poder medicinal. Cada parte desta planta é preciosa, a começar pelo tronco. De sua parte interna, da parte interna do tronco, retira-se uma polpa mais macia, que depois de ralada e seca, assemelha-se ao coco ralado. É rica em propriedades nutritivas e aproveitada em alguns lugares do planeta Terra, no preparo de deliciosas rapaduras com miolo do mamoeiro. O cozimento das raízes dá um tônico para os nervos e é também remédio para as hemorragias renais. As folhas do mamoeiro, após secas à sombra, têm aplicação no preparo de agradável chá digestivo, que pode ser dado livremente a adultos e as crianças, pois não contém cafeína. Contém, sim, uma dose extraordinária de papaina. O suco leitoso, extraído das folhas, é o vermífago mais energético que se conhece. Usa-se diluído em água e ainda é digestivo e cura feridas quando aplicada sobre úlceras varicosas contra, em cima de dermatites, traz um efeito muito bom. Em diversos lugares, o povo do interior utiliza para tratar eczemas, verrugas e até úlceras. Os índios nossos aqui do Brasil preparam a carne envolvendo-a com folhas de mamoeiro por algumas horas antes de levá-la ao fogo. Este processo amacia a carne, aquele produto que você compra na Casa dos Temperos, que é para amaciar a carne, alguns deles têm como base a folha do mamoeiro. Com as flores do mamoeiro macho, prepara-se um maravilhoso xarope que combate a rouquidão, a tosse, a bronquite, a gripe e indisposições gástricas, causadas por resfriados. Coloca-se um punhado de flores com um pouco de mel em vasilha resistente ao calor, mas que não seja de alumínio. O ideal é vidro, cerâmica ou ágate. Acrescenta-se um pouco de água fervendo, tampando-se bem. Depois de esfriar, toma-se as colheradas de hora em hora. Com o fruto verde, faz-se um doce maravilhoso. Pode-se também prepará-lo em sopado ou ao molho branco. É uma iguaria. O mamão maduro, sem comentários, é altamente digestivo. Cada grama de papaina, que é um fermento solúvel contido no fruto, digere 200 gramas de proteína. Vou repetir. Uma grama de papaina digere 200 gramas de proteína. Tem mais vitamina C do que a laranja e o limão. Contribui para o equilíbrio ácido-alcalino do organismo. É diurético, emoliente, laxante e refrescante. Uma malcura prisão de ventre crônica, comido em jejum pela manhã, faz bem ao estômago e é eficaz contra diabetes, asma e icterícia. É um bom depurativo do sangue, não pode faltar na alimentação da criança, porque favorece o seu crescimento. Depois de comer-se o mamão, esfrega-se a parte interna da casca sobre a pele, para tirar manchas, suavizar a pele áspera e eliminar rugas. Mastigar de 10 a 15 sementes frescas do mamão, também elimina vermes intestinais, regenera o fígado e limpa o estômago. Comidas em quantidades são eficazes contra câncer e tuberculose, conforme algumas culturas têm demonstrado. Faltava dizer que qualquer uso que se faça de qualquer parte dessa planta, traz consigo uma ação vermífuga poderosa, o que bastaria para destacar a sua importância. Melhor que consumir frutos do supermercado, colhidos verdes e amadurecidos à força no carbureto, é colhê-los já maduros no pé, no próprio quintal. Pois além disso, ainda são livres de agrotóxicos. É fácil ter no seu quintal vários pés de mamão plantado um ao lado do outro. O consumo de um do mamão é recomendado nutricionalmente, por se constituir em um alimento rico em licopeno. É uma média de 3,39 miligramas em cada 100 gramas. Tem vitamina C e minerais importantes para o organismo. Quanto mais maduro, a maior concentração destes nutrientes é a realidade. Se você quer saber mais, leia os nossos dois livros que estão aparecendo na tela agora. Coma e seja feliz, 165 alimentos separados pelas 4 estações do ano e o mamão está neste livro. E o outro livro, Alimentos Depurativos, onde o mamão é uma das peças nobres para desintoxicar o organismo. Comer mamão faz bem a sua saúde, melhora o seu sistema imunológico, fortalece as suas defesas, ajuda a manter a sua saúde mais equilibrada e diminui a conta da farmácia. Saúde começa pela boca. Lembramos Hipócrates, o pai da medicina que dizia, faça do alimento o seu remédio e do remédio o seu alimento. Até o nosso próximo encontro. Se você está gostando deste material e de outros conteúdos do nosso blog e do nosso site, divulgue o nosso endereço eletrônico entre os seus amigos e na sua rede de e-mails. Divulgar o bem faz bem, faz muito bem. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto